Fala, galera, tudo bem? Professor Reinaldo Everato aqui mais uma vez, hoje falando sobre o triângulo retângulo. Na verdade, trigonometria, tá? Trigonometria no triângulo retângulo. Primeiro, tem que saber o que vem a ser um triângulo retângulo. Então, um triângulo é chamado de triângulo retângulo quando um de seus ângulos for igual a 90 graus. Então, todo mundo sabe reconhecer um triângulo, isso é óbvio, só que um dos ângulos, se for 90 graus, esse triângulo é chamado de triângulo retângulo. Por exemplo, aqui, a representação de ângulo de 90 graus, aquele retângulozinho ali, quadradinho, como queiro, com pontinha ali no meio, ele já me diz que esse ângulo é um ângulo de 90 graus. Então, olhei para o triângulo, percebi que tem um ângulo de 90 graus, ele é chamado de triângulo retângulo. Todo triângulo tem três ângulos. Então, eu tenho esse ângulo aqui, que é o mais importante para definir que ele é um triângulo retângulo, e tem os outros dois ali, que eu estou chamando aqui de alfa, aqui embaixo, e beta, lá em cima. O triângulo retângulo era tão importante que os seus lados também possuem nomes específicos. Por exemplo, o lado maior aí, que é o lado A, ele é chamado de hipotenusa. Enquanto os dois outros lados ali, que são os lados que formam o ângulo reto, que dão essa característica do triângulo, você é chamado de triângulo retângulo, eles são chamados de catetos. Tudo bem? Esse triângulo, pessoal, ele é tão importante que, além dos nomes que ele tem ali, hipotenusa e catetos, ele tem também um teorema muito famoso, aquele teorema que a gente chama de teorema de Pitágoras, que diz o seguinte, A² é igual a B² mais C². Ora, mas quem é A, B e C? Eu coloquei aqui, não é? A é hipotenusa, B e C são os catetos. Então, eu posso dizer que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Isso daí a maioria já ouviu dizer. Beleza? E olha só, uma outra coisa que é muito importante também é que em todo triângulo retângulo, os outros ângulos que não são o ângulo reto, que eu chamei de alfa e o beta está lá em cima, eles são complementares. Eu vou pensar o seguinte, eu tenho que relembrar, lá o ensino fundamental. O que são ângulos complementares? Pessoal, ângulos complementares são ângulos que somados vão nos dar 90 graus. Tudo bem? Então, ângulos complementares somados medem 90 graus. Isso é muito fácil da gente perceber. Por quê? Nós também sabemos do ensino fundamental que a soma dos três ângulos de um triângulo, qualquer que seja ele, seja retângulo ou não, a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é sempre igual a 180 graus. Então, se eu for somar os três ângulos que eu tenho, tem que dar 180. por exemplo, aqui, alfa mais beta mais o ângulo reto. E esse ângulo reto aqui, nós já vimos que é 90 graus. Então, aqui, tudo isso tem que dar 180. Se a gente resolver essa equaçãozinha aqui, deixo o alfa mais beta desse lado e o 90 vai para o lado de lá, vai para o lado direito da igualdade. Então, eu tenho 180 menos 90, que vai dar 90. Então, eu consigo concluir que alfa mais beta é igual a 90. E todos os dois ângulos somados que resultam 90 graus são chamados de ângulos complementares. Isso daí vai ajudar para caramba. Por exemplo, eu tenho um triângulo aqui, um triângulo retângulo. Estou fazendo aqui sem régua, está meio tortinho. Mas você entende que é um triângulo retângulo que eu tenho um ângulo reto. Se aqui for 30 graus, a pergunta pode ser que ângulo está lá em cima? Aí você vai ver o seguinte, olha, 30 mais quanto vai dar 90, já que eles são complementares? Então, 30 mais 60. Então, eu tenho que entender que esses dois ângulos que sobram quando você identifica o ângulo reto, aqueles dois ângulos que sobram são ângulos complementares, ou seja, somados vão dar 90 graus. Vamos seguir aqui? O importante da aula de hoje, embora seja uma aula introdutória, é isso aqui, razões trigonométricas. Pessoal, razões trigonométricas é aquilo que a gente chama de seno, cosseno e tangente. Tudo bem? E eu tenho que memorizar isso daqui. O seno, a gente já vai ver como é que se aplica. A princípio, a gente tem que só memorizar isso. Seno é sempre cateto oposto sobre hipotenusa, enquanto o cosseno é o cateto adjacente sobre hipotenusa e a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. O que eu sugiro a vocês é pausar esse vídeo e copiar isso daí no caderno. Está legal? E quando a gente volta para cá, o que seria? A hipotenusa, eu já sei o que era, quem é a hipotenusa. Hipotenusa, ela é sempre o maior lado, é aquela que vai estar de frente para o ângulo reto. Então, por exemplo, aqui, o ângulo reto está aqui embaixo. O A está lá. É ele que é hipotenusa, porque ele está de frente ao ângulo reto. Os outros dois, B e C, são catetos, como nós já vimos na tela anterior. Então, é o seguinte, cateto, você está vendo que aqui está escrito oposto, aqui está dizendo adjacente. Como é que eu identifico isso? Olha, quando eu falo de seno, cosseno e tangente, tem que ser sempre em relação a algum ângulo. Então, vamos supor que eu esteja falando agora do ângulo alfa. Olha, o ângulo alfa, ele está aqui embaixo no triângulo, na nossa figura. Eu sei que eu tenho dois catetos, eu tenho o cateto B e tenho o cateto C. Você vai pensar o seguinte, se eu estou falando em relação ao alfa, aquele cateto lá que está de frente para ele, é como se estivesse fazendo uma oposição a ele. Então, o cateto que está mais distante é o cateto oposto. E o cateto que está juntinho aqui, o que está mais perto do ângulo alfa, é o que a gente chama de cateto adjacente. Eu costumo lembrar sempre do português, o prefixo ad, até o j, esse prefixo aqui vem de pertinho, de quem está junto. Lembra de adjunto? Então, é o seguinte, se o ângulo está aqui embaixo, quem está de frente para ele é cateto oposto. Se o ângulo está aqui embaixo, quem está junto a ele é o cateto adjacente. Então, esse B, ele é o cateto oposto quando o ângulo for o alfa. O C é o cateto adjacente quando o ângulo for o alfa. Se eu quiser falar agora do beta, aí é assim, o beta está lá em cima. Os catetos, eu continuo tendo B e C como catetos, só que muda esse detalhe. Agora, o B, ele está juntinho do beta. Se ele está junto, ele é o cateto adjacente ao beta. E o C, que está distante do beta, se ele está distante, ele é o cateto oposto ao beta. Então, é isso daí que vai variar um pouquinho. Vamos fixar um ângulo aqui qualquer. Vou fixar aqui o alfa. Fixando aqui o alfa, o ângulo alfa, eu vou calcular agora o seno de alfa. E o seno de alfa, eu tenho que lembrar, olha, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. A hipotenusa nunca vai mudar. Eu já sei que é quem está de frente ao ângulo reto. Então, o seno de alfa, o alfa está aqui e eu sei que é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o cateto oposto é o B e a hipotenusa é o A. Então, o seno de alfa é B sobre A. Se eu quiser agora, o cosseno de alfa, vou botar só cos. Cosseno de alfa. Cosseno de alfa. O alfa está aqui embaixo. E o cosseno é primeiro o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, cateto adjacente é o C e a hipotenusa não muda, é o A. Então, o cosseno de alfa, C sobre A. Enquanto a tangente de alfa, vou botar, ó, T, G, tangente de alfa. A tangente de alfa é cateto oposto sobre o cateto adjacente. O ângulo não mudou, o alfa está aqui. Cateto oposto é o B, cateto adjacente é o C. Então, fica sendo B sobre C. Se eu quiser mudar e ir lá para o ângulo beta, olha como é que muda também. Aqui, seno de beta. Então, seno de beta agora. O que não muda? Esse esqueminha aqui, é sempre o cateto oposto sobre a hipotenusa. Só que o beta está aqui em cima, veja aqui, o beta está aqui em cima, cateto oposto. É o C, hipotenusa é o A. Então, é C sobre A. Agora, o cosseno, cosseno de beta. Cosseno de beta vai ser o quê? Cosseno. Não mudou também. Então, é o cateto adjacente, que é o B, sobre a hipotenusa, que é o A. Então, B sobre A. E, por último, aqui é a tangente. Tangente de beta vai ser igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. O beta está lá em cima, o cateto oposto é o C e o cateto adjacente é o B. Então, C sobre B. Foi, pessoal? Então, isso daí, infelizmente, a gente tem que memorizar. Só que a gente vai conseguir memorizar fazendo exercício, aplicando bastante. Vamos ver aqui o nosso primeiro exemplo de aplicação. Eu tenho aqui um triângulo e está pedindo lá, determine o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos A e B no triângulo retângulo a seguir. Então, é o seguinte, eu tenho um triângulo retângulo aqui, eu tenho o ângulo A, ele pode estar feio aí, mas acredite, é a letra A e aqui o ângulo B, já que o ângulo reto está lá em cima. Está pedindo para calcular seno, cosseno e tangente deles. Então, vou separar aqui com calma. Seno de A. Pessoal, e quem é seno? Seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. O A está aqui. Olha, o A está aqui. Eu tenho dois catetos. Tem que lembrar que catetos são aqueles lados do triângulo que fazem o ângulo de 90 graus. 90 graus está aqui. Então, os lados são esses aqui, 5 e 12. Esses são os dois catetos. Quem está de frente para o ângulo reto é o que a gente chama de hipotenusa. Então, o ângulo A está aqui embaixo. Se eu quero calcular o seno, cateto oposto, 12, hipotenusa, 13. Então, o seno de A é 12 sobre 13. Se eu for calcular agora, o cosseno de A, cosseno de A vai ser igual... Olha, o A continua aqui embaixo, só que o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, é 5 sobre 13. 5 sobre 13. E agora, tangente. Tangente de A. Tangente. Eu tenho que lembrar também que tangente é cateto oposto sobre o cateto adjacente. então, cateto oposto ao A é o 12, cateto adjacente ao A é o 5. Então, a tangente é 12 sobre 5. Beleza? Então, isso daí é um exemplo de aplicação. A gente tem que calcular a mesma coisa agora para o B. Vamos ver? Olha aqui, seno de B. Seno de B. Tem que vir e identificar o B. O B está aqui, aqui embaixo. O seno dele, seno é cateto oposto, opa, agora é o 5 sobre a hipotenusa que não muda, é o 13. Então, 5 sobre 13. Da mesma forma, eu vou calcular agora o cosseno de B. Cosseno de B. Cosseno é cateto adjacente ao 12 sobre a hipotenusa que é o 13. Então, 12 sobre 13. Por último, tangente de B. E a tangente de B é o quê? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, 5 sobre 12. Beleza? É assim que a gente vai trabalhar com isso. As questões que vão aparecer para que a gente resolva não são exatamente assim. Assim está o nível bem da introdução. Mas poderia aparecer uma questão desse tipo aqui agora. Um outro exemplo. Determine a mesma coisa. Seno, cosseno e tangente dos ângulos A e B no triângulo retângulo a seguir. Aqui está triângulo retangular, mas é triângulo retângulo. Então, o triângulo é isso aqui agora. Já tem uns numerozinhos. Aqui tem o 6, ali tem o 8 e os ângulos continuam sendo A e B. O que está sendo pedido para a gente? Calcular seno, cosseno e tangente desses ângulos. O que eu preciso para calcular seno, cosseno e tangente? Eu preciso dos dois catetos. Eu tenho ali 6 e 8. Mas eu preciso também da hipotenusa. Isso eu não tenho ali na figura. Eu não tenho na figura, mas através do teorema de Pitágoras eu consigo achar. Olha só. Eu vou chamar aqui de x, que é a nossa hipotenusa, que eu não sei. E pelo teorema de Pitágoras diz o seguinte, a hipotenusa ao quadrado, então é x ao quadrado, vai ser igual à soma dos catetos também elevado ao quadrado. 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Fazendo essa continha aí, nós vamos ter que x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado é 36, enquanto 8 ao quadrado é 64. Aí eu somo. x ao quadrado vai ser igual a 36 mais 64 vai dar 100. Logo, x vai ser raiz quadrada de 100. Que embora a raiz quadrada de 100 seja mais ou menos 10, eu vou aproveitar só o mais 10, porque se eu estou falando de lados do triângulo, lado tem que ser um comprimento e o comprimento tem que ser positivo. Então, nós achamos aqui que a hipotenusa é igual a 10. E agora, sabendo a hipotenusa e já tendo os dois catetos, eu consigo calcular seno, cosseno e tangente dos ângulos A e B. Tá bom? Vamos ver isso agora. Vamos lá para o seno de A. Seno de A. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. O A está aqui. Cateto oposto é o 6, hipotenusa é o 10. Então, 6 sobre 10. Posso, no máximo, simplificar aqui, dividir por 2 em cima e embaixo, vai dar 3 sobre 5. Então, seno de A, 3 quintos. O cosseno de A, cosseno do ângulo A, cateto adjacente, o A está aqui, cateto adjacente sobre hipotenusa. O cateto adjacente é 8 e a hipotenusa é 10. Então, aqui eu vou ter 8 sobre 10. simplificando também, eu tenho 4 quintos. Então, está aqui, 4 quintos. Por último, do ângulo A, eu calculo a tangente. E a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. 6 sobre 8. 6 sobre 8, eu vou dividir em cima e embaixo por 2, eu tenho 3 quartos. Tudo bem, pessoal? Então, seno, cosseno e tangente do ângulo A, que eu não botei, ângulo A. Está legal? Vamos ver agora seno, cosseno e tangente do ângulo B e a gente encerra a aula de hoje, o videozinho de hoje, porque é só uma introdução. Vou colocar aqui, seno, agora, do ângulo B. e o seno de B. O B está lá em cima, seno é cateto oposto sobre hipotenusa, 8 sobre 10. 8 sobre 10, mesma forma, simplifica em cima e embaixo, vai dar 4 quintos. O cosseno de B. Cosseno de B, cateto adjacente sobre a hipotenusa, então é 6 sobre 10. Confere aí, 6 sobre 10, que vai dar 3 quintos. Por último, a tangente. Tangente de B, vai ser sempre igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Se o B está lá em cima, cateto oposto é 8, cateto adjacente é 6. Então, 8 sobre 6, dividido em cima e embaixo por 2, para simplificar, 4 terços. Tudo bem, pessoal? Então, basicamente é isso. Faz um resumo no caderno de vocês. Espero que tenham gostado. Até a próxima, que a gente vai para a aula 2 de trigonometria no triângulo retângulo. Um abraço do professor Reinaldo. Tchau.